Boa noite, que noite estrelada, tudo de melhor pra você ligado na tela da EA Sports com bola rolando daqui a pouco chega mais. É bola que vai e é bola que vem comigo na narração Gustavo Villani e ao meu lado os comentários de Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela, Caioba, chegou a hora, daqui a pouco a bola rola. E eu espero que as duas equipes busquem o ataque e que façam um grande espetáculo hoje em campo. Escalado, confirmado, time da casa, de olho. Time montado num 4-3-3, Caio, dois pontas abertos, fala amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né, criando espaço na defesa adversária. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. Temos outro 4-3-3, Caio. A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário. Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro. Apita o árbitro, começa o jogo, vamos nessa. Bora, Villani. Erra o passe, que burro. Dá zero pra ele. Interceptado. Era bom o lance. Desce, olha, tem opção. Antecipe, quarta na área. Sobra campo. Lateral tá livre. Tiro de meta. Apresenta a bola pra ele. Tá na cara do gol. Gol! Gol! Pra tirar o zero do placar. Tá um a zero. Gol! A movimentação pra fazer o gol foi muito boa. Tava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali. Aí, era só tirar do goleiro e correr pro abraço. Eu confirmo o placar um a zero. Eu confirmo o placar um a zero. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. E, narrador boca de graxa. Sequei. E eles perdem a posse da bola. Livre, livre, sobra campo ali. Interceptado. Boa participação da defesa. Eles vão descendo, vão avançando. E sobra campo pra ele jogar. Pegou o goleiro. Que defesa espetacular cara a cara. Foi bem demais o goleirão. Cresceu pra cima do adversário. Escanteio cobrado. Atenção. Veio fechada demais. Vai lá, segura a bola o goleiro. Sem problema. E a bola muda de lado. Tá marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Continua avançando. Chega, bloqueia o cruzamento dele. Segura, procura a jogada. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Dá pra acelerar, armar o contra-ataque. Atenção. Perdeu a bola. Desperdice o contra-ataque. Vem com a bola no pé. A bola roda. Roda de pé em pé com qualidade. Atento. Arrepia o cruzamento. Tá aí. O apito final encerrando a primeira etapa. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Bola rolando. Vamos para o segundo tempo. Vamos para o segundo tempo. Vamos. O árbitro pega a falta Carrinho forte, carrinho pegado Rapaz Subiu o cartão amarelo Merecido Foi bem a arbitragem Todo mundo lá atrás Defendendo, esperando a chance do contra-ataque Bola enfiada, que lance Quero ver, é pra fazer E a bola não entra Que chance na cara do gol Que chance perdida, Caio E esse gol pode fazer falta, Guga O ideal era aumentar essa vantagem pra dois gols E assim não correr riscos Na bola, jogo limpo, sem falta Que medida de bola Chegada boa Desarro, escanteio marcado Atenção, jogo parado Vai mudar Escanteio cobrado Atenção Sai firme no escanteio E salva, dividiu, não larga Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos mais 30 com bola rolando Por cima Pode levar perigo Entrada providencial Acaba com o perigo Carrega no ataque Tem gol opção Olha só o gol Volta aqui Correu cedo demais Quem tem pressa Come cru Impedimento Atenção Tem alteração Aparece Aparece Corta a defesa Bem no lance Olha a chance Do contra-ataque Que chance Pra empatar Chega pra arrepiar Tomar sair Com a bola dominada Na hora H Lá vem ele Tem muito espaço Pela ponta Avança Conduz Numa boa Defendeu Impedindo o gol Tem que aplaudir O goleirão Vilani Salvou a pátria Com essa defesa O jogo Tá acabando Mas ele mostrou Que não tá disposto A deixar a vitória Escapar não Valeu a pressão Intercepta No ataque Vai em direção Ao gol Vai pro gol Defende 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 Bem O técnico Resolve Mexer No time Vem o escanteio Bola cruzada Na área Mandou A cabeçada Tranquilo Pro goleiro O cabeceio Não foi bom Facilitou um pouco A vida do goleirão Subiu a placa Mais dois minutos De tempo acrescido Tem espaço na lateral Saiu o goleio Bela defesa A bola de endereço Festa Pro apito final Pra vencer em casa Acabou O placar apertado Mostra bem Que foi uma vitória No detalhe E é importante Saber ganhar sim Também Luga São mais três pontos Pra conta deles Achei que ele fez Um bom jogo Caiô Cumpriu bem O papel dele Não A gente tem que elogiar A atuação De quem marca O gol da vitória Vilani Ele foi decisivo Quando a chance Apareceu A gente tem que elogiar 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 A gente tem que elogiar